Música 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 4 é a IU que vem de IUF, de Kingdom Hearts. Número 5 é o jogo que vem de Ricor e de Catechia Ridge de Maribor. Número 6 é o Rodrigo, que vem de O Capuz, da Marvel. Número 6 é o Rodrigo, que vem de O Capuz, da Marvel. E o Mario é o Teno. Notem aqui ó, eu sei. Tem o Estrela também, não tem? Que era DC. Ah, o Shinji também, né? Participante número 7 é o Mildon, que vem de Taito, de Boca Lourdes. Ah, Juízes, número 7 morreu. Participante número 8 é o Biel, que vem de Lulu, de Final Fantasy X 2. Aplausos. 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 Participante número 11 é Yasmin, que vende com a Ante Naruto. Calma, 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 eu não aviso, calma. Aí, palmas agora, vai. Então, tamo junto, ó, eu não tô avisando. Atenção, juízes, participante número 12 foi pegar na praia. Participante número 13 é a Ana, que vem de Nisana, de Fairbale. Aí, bora, bora, bora aí, palma. Tem, tem, tem criança aqui, ele tá filmando, ele tá filmando, ele tá filmando, então. Se ela aparecer de novo, perreça. De novo, ó, aqui ó, eu mando, eu faço assim, ó. Tá, eu faço no sinal. Tá, e essa foi a categoria de Speed. Tchau, 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 tchau.